Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Passando o Rive ou Mandela, sei qual é tua intenção As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca ia fazer a papinha Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e nunca ia fazer a papinha Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Então prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Então prepara, pode bar, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, de bar, vai ser só complicado Vai ser só complicado Mas é só o Léo, tá 17, no seu suco a mulher Gente, o Léo, é saberão que fala, né? Conte mais uma mentira, que sou diferente Que gostar da gente, eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na ponta da loucura Gente, o desejo é quem vai levar a culpa Pra ver a roupa, pra me escutar Eu só te achar no meu corpo Foi mais uma noite aí na ponta da loucura Gente, o desejo é quem vai levar a culpa Cadê a roupa, pra me escutar Foi mais uma noite aí na ponta da loucura Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você É o Pelissé nos Mega Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não aprende mesmo Que hoje eu tô com você Pra você Isso é amor Mas pra eles tu não passa De um plano verde Se não pegar ninguém na liça Liga pra você E nos ajuda Agora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sou o BB Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo Que tá perdendo o seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai pagar De mulher pra mulher Sou pera De mulher pra mulher Sou pera Sou pera Sou pera É o DJ Sassi, viu? Não confute não DJ Sassi DJ LD Preferindo a FIA UFB São Paulo te ama São Paulo te ama Já se juntou Pra se arrumar Com as amigas Hoje o baile Vai parar Tá embrasando Jogando o boom Pra cima Só que mais tarde A gente vai estrompar É o Pelicer Nos Mega Ela vai tomar Toma Vai tomar Toma É sequência de porradão E ela pede Pra não parar Ela toma 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 É sequência de porradão E ela pede Pra não parar Ela toma 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 É sequência de porradão E ela pede Pra não parar Toma 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 É sequência de porradão E ela pede pra não parar Toma 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 É sequência de porradão E ela pede pra não parar Ela vai tomar Toma 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 É sequência de porradão E ela pede pra não parar DJ TN no beat Acertou E ela pede pra não parar Toma É sequência de porradão E ae DJ E ae DJ Deixa eu falar um blog pra tu Solta aquele pontinho brisado lá Poxa, pras mina mexer o bumbum Tô no clima Tô no baile Com a novinha bem assim Tô no clima No baile Com a novinha bem assim Cara, senta 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 Nada muda, não tem jeito, como sempre de costume, ela tá assim Você tá bem, gostoso e devagar e não tá leitinho Nada muda, não tem jeito É o Pelicer nos Mega Fez barraco na quebrada, gritando bem estressada, me chamou de canalha e falou que eu sou um lixo Ela pagou de otária, atitude isolada, não é mais minha namorada, ela terminou comigo É mês doze, final de temporada, último mês do ano e eu fico exulteiro Vim na bachada, pra chover moleira, eu tô facinho, sem aliança nudeiro Ai que calor, ai que calor, na loirinha gostosa eu vou passar bronzeado Ai que calor, ai que calor, primeiro passo nas costas e depois passo no popô Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo